É legal voltar só um pouquinho no passado e se perguntar o seguinte, antigamente não havia internet, então naquela época como é que as empresas faziam de fato quando elas precisavam vender algum produto ou serviço? Bom, primeira coisa, elas usavam anúncios na TV, mas além da televisão existiam outros caminhos, então você tinha o rádio, você tinha jornais, você tinha revistas, você tinha outdoor, você tinha panfleto, você tinha cartas. Na internet, você agora podia pegar e colocar um site no ar e esse site, ele poderia eventualmente ser indexado por uma ferramenta de busca como o Google e agora se alguém estivesse lá procurando, por exemplo, por alguém para fazer um logo, de repente ia aparecer o que para essa pessoa? Exatamente o seu site. Agora você podia ter pessoas sabendo que o seu trabalho existia sem que você pagasse absolutamente nada por isso. Essa possibilidade, ela se tornou algo tão forte, tão presente na nossa mente, que de certa maneira a gente talvez tenha começado a acreditar ou pensar que sempre foi assim, sem ter que pagar nada por isso. Antigamente, você criou um negócio, você sabia que para fazer as pessoas saberem dele, você teria que pagar bem por isso, você teria que fazer publicidade. Só que com a internet, a gente passou a não necessariamente ter que ir por esse caminho, especialmente no início da internet. E isso dava certo? De você, de repente, não pagar nada e as pessoas saberem que você existia? Cara, dava. E nós mesmos aqui fomos muito beneficiados por isso. A Pathy, ela era fotógrafa de casamento e em 2008 eu criei um site para ela. A proposta desse site, uma das propostas desse site é que a gente ia fazer de uma tal forma que ele tivesse tudo ali para poder ser muito bem indexado pelo Google. E a boa notícia é que isso deu certo. Então, o site da Pathy, ele foi o número um nas buscas do Google por fotógrafos de casamento, fotos de casamento, um monte de coisa relacionada a casamento, durante praticamente toda a carreira da Pathy. Só tem um detalhe nessa história que é crucial de vocês entenderem. Lembra do ano que eu falei? Lá em 2008, tinha um número de sites menor do que tem hoje. Porque naquela época era mais fácil alcançar isso. Só que passados mais de 10 anos, a história mudou um pouquinho. Naquela época lá, a gente estava focado nisso quando criou o site. Hoje em dia, praticamente todo mundo é focado nisso quando cria um site. É importante a gente ter em mente o seguinte, uma das maneiras possíveis de vocês terem uma audiência é vocês criarem um site que vocês prepararam esse site de uma maneira que as pessoas, quando elas buscam na internet, o seu site vai aparecer entre as primeiras da busca e, por causa disso, você vai ter um tráfego de pessoas indo para o seu site o tempo todo. O tráfego orgânico é quando as pessoas descobrem você organicamente sem que você tenha que pagar nada por isso. Foi lindo e é lindo quando você consegue fazer isso. Mas não é tão fácil assim de fazer isso, infelizmente. Depois de 2008, alguns anos depois, começou a ficar muito mais forte a questão das redes sociais. E a grande questão é a seguinte, se você quer vender na internet, na prática, você esteja onde as pessoas estão. Em primeiro lugar, são as buscas no Google, mas em outro lugar, que é onde as pessoas passam grande parte do tempo, realmente são as redes sociais. E aí, quando as redes sociais surgiram, foi mais um momento da internet em que as pessoas conseguiam atrair audiência sem gastar praticamente nada. Se você publicasse uma foto no Instagram, ele mostrava para todo mundo que estava seguindo você no Instagram e assim foi durante um tempo. E essas redes sociais, sempre quando elas começam, elas basicamente distribuem para todo mundo, para todo mundo que tem alguma conexão com você. Com o passar do tempo, o que as redes sociais vão fazendo? Elas vão pegando essa distribuição, que, digamos, no início era de 100%, e hoje em dia, a distribuição nem chega a 1%. Para levar você a pagar por anúncios, para poder o seu conteúdo chegar até as pessoas. Então, aquele mundo mágico do início da internet, em que a gente podia fazer as coisas basicamente com o tráfego orgânico, só oferecendo de graça, seja nas redes sociais, seja num site para o Google indexar, eu, infelizmente, tenho que dizer para vocês que, em grande medida, ele não existe mais. Não é que você não possa, num primeiro momento, fazer alguma venda assim. Talvez o único caminho ainda razoável seja a questão da indexação no Google. Se você conseguir isso, sensacional. Mas, para a maioria absoluta das pessoas, isso não vai acontecer. E, no caso das redes sociais, não vai ser simplesmente oferecendo na maneira orgânica. Para a maioria das pessoas, isso não vai rolar. Isso não vai ser doido. Não. Obrigado.